Olá, bem-vindos a mais um Sem Dúvida. Eu sou a Alessandra. E eu sou a Letícia. E nós somos irmãs duas vezes. E hoje o nosso versículo vai estar em Eclesiastes, no capítulo 3. E o primeiro que fala assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Coisa boa, hein? Nós vamos falar sobre, sobre? Fases de transição. Em todas as áreas da nossa vida. E a gente vai cozinhar um negócio da hora hoje. Olha, e é saudável, hein? Muito saudável. Nós vamos comerem sem peso na consciência. Sem peso na consciência. É vegetal. Isso, vem com a gente. Vem com a gente. Segura aí. Pois então, hoje na nossa receita a gente vai fazer abobrinha crocante. Crocante. Uhul! Muito bom. Dessa vez, vai dar certo. A nossa receita tem sido um desastre. Tá sendo um processo de transição na cozinha, entendeu? São etapas. São etapas. São pazes. Nem sempre tá tudo bem na cozinha. Não. Inclusive as nossas receitas. Mas lembrando do outro programa que a gente fez. A gente continua tentando. Não desista. Não desista. Uma hora vai dar certo. Uma hora sai. Mas para abobrinha crocante, a gente vai pegar duas abobrinhas verdes. A gente vai precisar de queijo parmesão, sal, sal, alho em pó, como é que chama isso aqui mesmo? Pimenta? É, pimenta do reino, dessa é o nome do reino. Do reino é preto, né? É, pimenta... Aquela pimenta vermelha. Esqueci o nome agora. É, esqueci o nome. Você sabe quanto bom, né? Aquela artidinha vermelha. Pimenta. Não é pimenta do reino. Nós vamos lembrar até o final do programa a gente fala para vocês. Pimenta vermelha. Malangueta. Não é malangueta. O produtor que ia ajudar está trabalhando. E... Ah, esse aqui não é para agora. Dois ovos. E aquela farinha de passar no... Quando você faz bife na parmegiana. Que eu esqueci. Farinha de rosca. Farinha de rosca. Farinha de rosca. Farinha de rosca, tá bom? Aí a gente vai fazer. Você tem que cortar o negócio em rodelas. Você tem que cortar o negócio. Abobrinha. Corta o negócio. Você corta o trem. Vamos falar para os mineiros. Corta o trem. Corta o trem. Põe no treco. Você corta em rodelas. Corta em rodelas enquanto eu estou falando. E eu vou bater no ovo. Aí quando a gente tem dois ovos, tá? Eu vou... E o que é isso? Meu Deus. Ai, mãe. Eu vou ver aqui, Bruno. São fases. Ai, ai. Hoje eu estou... Ai, ai. Eu não aguento, viu? Irmãs, então, nós vamos falar... Nós estamos falando hoje sobre fases de transição na nossa vida. Existe um processo... Eu não aguento. Eu também não. Ai, gente. Existe um processo, né? O processo para sair essa receita gostosa, saborosa. A gente espera a minha foto. Mas a gente pegou da internet a foto ali, né? Mas todo processo de transição tem suas etapas, né? Tem. Tem. Isso. E aí tem as etapas mais fáceis, tem as etapas mais difíceis em todas as áreas da nossa vida, né? Tem etapas que proporcionam alegria, proporcionam tristeza, raiva, mas fazem parte... Confusão. Confusão. Mas fazem parte do processo para que o produto final, para que nós, como seres humanos, possamos nos tornar pessoas... Cheias de pares, fraquezas. Nas pessoas mais agradáveis, melhores, mas eu tô brincando, falando sério aqui, são fases na nossa vida que faz com que a gente aprenda. Cada uma delas tem uma lição. Tem. Cada uma delas tem que ser valorizada, porque a gente aprende através delas, né? Se tudo fosse muito fácil, se tudo desse certo, nós seríamos as pessoas, eu acho, mais medíocres da face da terra. Isso é verdade. Porque você não cresce nunca, você não aprende nada. Você já sabe tudo, né? Tudo, tudo, tá tudo bom. Porque na realidade, é por isso que a gente leu e a gente falou de que tudo tem o seu tempo. Não de que... Não precisa pressar para fazer as coisas, né? Mas você também não pode ficar estagnada no lugar, esperando que as coisas caiam do seu. Então, é um processo, mas o que significa que você está caminhando, você precisa caminhar. Eu ia falar essa parte agora. A gente acha que porque tá no processo, a gente então não tem que fazer nada, né? Ah, não tá dando certo, não vou fazer nada. Existem algumas fases da nossa vida em que nós temos que ter ações. Além de prioridade na nossa vida em todos os processos, a gente tem que confiar e entregar para Deus, porque é Ele que está no controle. Claro. Pronto, aí já fechou, né? Porque a gente tem que entender que além da soberania dEle, nós estamos passando para um aprendizado, nós estamos para um crescimento, para amadurecimento. Então, nós temos que valorizar cada etapa, cada etapa dessa, e ainda vai para o forno, irmãs. E a parte do forno... Ah, esperando eu parar de falar. Você não gosta de forno? Ah, não sei não. Porque aí queima. Queima o queijo, une a farinha junto com o ovo, que você passa o ovo. O ovo vai ficar tudo grudadinho, entendeu? Então, lembra aí que precisa estar alguma, entendeu? Não pode só... E é o que vai trazer o sabor. É o que vai trazer o sabor. Porque gruda tudo aonde? No ovo. E o ovo fica na abobrinha. E outra coisa, vai amolecer a abobrinha. A abobrinha. Para o produto... Para o tempero poder ser absorvido. Então, não é só assim fazer e... Eu não gosto muito de colocar muito essa pimenta, não. Entendeu? Essa pimenta vermelha. Essa pimenta vermelha, aquela que eu esqueci o nome, entendeu? E aí você mexe aqui na farinha. Aí, ó. Tá vendo? Quando eu processo... Foi tudo aqui. Tem até coisa que você não gosta. Foi aqui. No meu caso, eu não gosto muito dessa... Pimenta. Dessa pimenta. Mas vai tudo... Ah, lembra do vai tudo pra panela? Pois é. Vai tudo... É, nós já falamos, né? Um pedaço. A gente pincelou. Sim. Viu como que as coisas que a gente faz é tudo interligada uma com as outras? A nossa vida... Por isso que quando a Bíblia fala de que na nossa vida, tudo que a gente faz, precisa ter a direção do Espírito Santo, porque tudo que a gente passa, tanto na nossa parte física, como na nossa parte espiritual, elas estão sempre... Elas caminham juntos. Elas caminham juntos. É uma rua paralela. Então, se às vezes você não está muito bem no espiritual, pode ter certeza que no seu físico você também não está. E vice-versa. Se você não está bem em casa, né? É, família. Se você não está bem com a sua família, está passando por algum problema conjugal ou com os filhos, a gente reflete isso nas outras áreas da nossa vida, né? A gente começa a ter problema no trabalho, na escola, a gente tem problema até para orar, né, irmãs? A gente quando está com muito problema, é tão difícil, a gente não encontra às vezes nem palavras, né? Mas é uma fase, são transições. Existem as transições, existe a transição financeira, existe a transição do crescimento dos filhos, educação, casamento, irmãs. Tudo, tudo passa. Irmãs, tem hora que o casamento, a gente sabe que é difícil. Então, assim, é um aprendizado, é uma doação. A gente tem que doar um pouquinho para receber um pouquinho. E isso faz parte desse amadurecimento, desse crescimento nessas áreas da nossa vida. Enquanto ela está falando, a receita fala assim, você tem que pegar, uma coisinha dessa aqui, uma rodelinha, e aí você passa no ovo, passa, faz com a outra mão, essa é a dica, tá? Usa uma mão para sujar com o ovo, e você usa a outra mão para você jogar a farinha, porque daí você não suja as duas mãos com o ovo. Aí você pega esse, ah, eu esqueci de colocar o parmesão, põe o parmesão aqui para mim. Você não pôs aí, não? Não, joga aqui. Você até anda, absoluta. Ok. Eu vou fazer o lado maior para ir mais rápido, tá? Ih, saí uns pedaços desse aqui. Não devia, irmã. Nós vamos apertar o trem. Não tem problema. Eu vou... Quanto? Eu não lembro. Eu não lembro. Oi, irmã. Depois a gente põe a minha... Ô, gente. Tem um cheiro de queijo aqui agora, aqui. A gente não colocou muito queijo. Você não falou nada. Mas você foi colocando, você me enrolou. Eu amo, né? Eu amo queijo. Eu sou meio mineira. Não tem nada de mineira, mas eu amo queijo. Eu sou casada com mineiro. Para os mineiros que estão nos assistindo, nos assistindo. Queijo é bom, viu, gente? Queijo é bom. Demais da conta, só. Esse não tem, esse aqui tem. Aí fala assim, ó. Para você ir colocando... Só que manda colocar um de cada vez. Eu não vou colocar um de cada vez, não. Porque senão nós vamos demorar aqui. Aí você faz as rodelinhas, tira as rodelinhas e põe para cá. E põe nesse. Existem algumas coisas nesse processo aqui que fez eu lembrar, né? Quando a gente é tirada de um lugar para colocar em outro lugar, igual nós estamos fazendo aqui, tem sempre aquela coisa que a gente fala, Ah, eu não gostei muito de onde eu estou, não estou gostando muito dessa fase que eu estou. Só que a gente precisa lembrar de que fases são temporárias. Exatamente por isso que são transições. São transições, entendeu? Filho não vive a vida inteira como recém-nascido. Ou como adolescente. Ou como adolescente. Que é a fase mais difícil de falar a verdade, né? Gente, não dá vontade de espremer um na parede, gente. Ou fazezinha que acha que sabe tudo, né, irmãs? Você conversa com ele. Eu sei, eu sei. E tem também nas outras áreas. A fase mais velha vai crescendo. A fase mais velha. Filho, cuidado com aquelas amizades. Cuidado com isso. Aí está na hora de casar. Filho, você realmente gosta. Não estou falando de filho porque eu tenho dois homens, ela tem um homem e uma mulher, né? Tem um casal, é. Aí você fala, filho, ele te ama, ela te ama, você tem certeza. Você já orou, meu filho? Você já orou. É. São pessoas tementes a Deus. Claro, mãe. Mas assim que eles fazem. Eu sei. Mas ele é tão lindo. Ele é tão lindo. Tinha um pastor que precisou lembrar. Tinha um pastor que foi falar com os jovens e falou assim, pastor, mas ele é um pão. Aí o pastor falou assim, cuidado pra você não passar fome o resto da vida. Ela lembrou dele. Falou mesmo, né? Pois é. Mas tem que lembrar, tudo, tudo, tudo da gente é um processo de, é um processo de aprendizado. É uma construção. É uma construção. Por isso que a Bíblia fala de que a gente está num, é um processo de santificação. É um processo. É um processo. A gente nunca fica completo. Não. A gente só vai ser completo de que a gente for encontrar com Cristo. A gente fica a outra área de santificação. Quem é você? É porque ela está passando pelo processo dela, entendeu? O processo dela é falar mais. O meu processo é falar menos. Gostei. Mas na receita estava um em cima do outro. Estava abertinho assim, né? Estava abertinho. Para poder dourar por igual, entendeu? Então tá. Então a gente vai... A gente vai colocar esse... A gente vai terminar de passar esse aqui. Nós vamos colocar no forno. A gente já mostra o produto final aí. Porque o produtor não gosta que liga o fone enquanto ela só fala com você, porque faz barulho na minha cozinha. Então a gente vai terminar aqui e vai colocar no forno. A gente já volta. A gente já volta. Espera aí. E nós chegamos ao nosso produto final. Olha que coisa mais linda. Gente, deu certo. Não dá bem que eu fiz assim, ó. Olha, irmão, sai dela, tudo mal. Mas a gente fez um molho. Não um molho. Não sei como é que chamamos. Um patezinho. Eu fiz com iogurte natural. Tem um pouquinho de cebolinha. Um pouquinho de pimenta. Porque ela tem que estar vermelha. E eu não sei o nome daquilo até agora. E um pouquinho de alho em pó. Aí eu mexi. A receita oficial pede maionese. Mas quando a gente tá fazendo mais natural, né? Eu falei, ah, não colocar melha. Não colocar saudade mesmo. É, eu vou ter negócio saudade. Aí finalizando, né? Do processo. Que foi tudo um processo. Como vale a pena, irmã. Vale a pena. Olha o produto final. Tá douradinho. Tá um cheiro gostoso. E o cheiro tá muito bom. Vamos te aumentar? Vamos. Não despreze o teu processo, hein? Não despreze nenhuma fase da sua vida. São todas fases de transição. Então tá. Transições. 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 Ih, irmãs. São tudo fases. Vai passar. Meu erro de português também vai. Vamos te aumentar? Ah, não esquece de checar lá. Põe, aciona o sininho. Pra você receber as notificações do Sem Dúvida, do Rich TV, o Instagram, o Instagram da igreja. Também, o Rich TV. Anota lá, fala lá pra você ficar vendo as coisas boas que a gente tem postado lá. E tem o Facebook também. Chega lá. Chega a gente lá e dá a sua opinião, dê sugestões. E espero que vocês tenham sido edificadas, como nós também fomos. E faz aí pra você experimentar, que tá muito bom. Deus abençoe vocês. Um beijo. Vamos lá. Eu vou mais, né? Só dito. É muito bom. Eu tô comendo tanto que não quero nem me comer mais. Tchau. Tchau.